Eu sei que você teme quando vê um menor disposição Com a ginga na cintura, com os braços soltão Não tem nada a perder, não ganha nada na sua vida Se irrita ele, sua arma ele engatilha Ele é o menor infrator, com amarra esconde a dor E pra não passar perrengue na rua sai com dispor O que você deu pra ele, por que ele tá tão irritado? Será que há fome na favela ou por que não tem salário? Escute aliado, eu sei que você pensa quando ninguém mais tá do seu lado Neurose na cabeça e a maldade no seu quarto Você pretende ser 10, são mais um número do estado Tantos traumas do passado, a vida ensina Se eu não for marrento, pessoas passam por cima E se eu não for duro, ela não senta por cima Tô de viagem pro sobremundo Escolhas me fazem feliz Eu sempre erro nesse mundo Vivo da forma que é pra me sentir mais vivo Essas minhas escolhas me fazem perder o juízo Escolho não, gradou todo mundo Porque se eu quisesse, não duraria muito Não duraria muito Nunca Eu sei que você passa na sua vida Eu sei que você passa na sua casa E aí, doutor? Quer bala de morango ou de rajada? E se a perna bamba, vai levar uma coronhada? E se você não comprar? Não tem mistura pra minha casa Eu sei que você sente, filho Sua mãe chorando não tem comida, lindo Não entra pra boca, filho Sua amiga entrou, nem durou, nem um ano indo BJL pros irmão Eu sei que vocês tão em comunhão Fé